A gente vai passar pra onde? A gente vai passar pra onde? A gente vai passar pra onde? Eu tenho meu comboio Geraldo que é sangue, só que o gordinho tá chorrando molho shoyu Olha só, meu papai é de freestyle E quando sair daqui eu vou partir pro baile E o estudante se emociona Ele parece que é filho do professor Lová de povo alçona E eu vou fazendo rap por amor Eu não sei se ele parece, o senhor caiu Não sei que ele é, tá bacana Se é o senhor caiu, levanta a mão e volta o Jake Dama Olha só, essa é a minha vez Faça um barulho e se não anda com um pico em formês Tudo de profita aqui, amigo Tu sabe que eu faço rap e ele é meu abrigo Vandalismo na tua camisa Vandalismo é você que só decora e nunca improvisa E eu me proviso, tudo no momento Eu posso passar todo o meu conhecimento Olha só, tu é uma demência Tu é mais feio do que eu tenho É assumir a presidência Já escutei tudo, meu irmão E eu que decora, meu irmão Foi assim Olha só, olha só Olha só, olha só Tu falou do bolicheio, eu chego no sapatinho O bagulho que a Deus tá ligado, esqueça de mansinho Tá ligado que eu chego devagarinho O bagulho que a Deus é porque tu vai sair de comer com um vermelzinho Então tu se entende O bagulho que é doido O dica não se rende Tu quer falar e não se surpreende Tá ligado, meu parceiro? O que é que tu não se entende? Ah, meu irmão Tá ligado, vacilão De manhã, a guardeira, foda meu irmão Eu represento tanto quanto o bagulho Tá ligado que você nunca dá orgulho? Tu falou que eu sou goido e pá O bagulho que a Deus é porque eu não sei O bagulho que a Deus é porque tu vai sair de comer Tá ligado que eu chego fazendo prestar E a filha no sapatinho Não adianta falar de vovózão Vovózão Não adianta falar Moleque, hoje tu deixa lá O bagulho que a Deus é porque tu vai sair de comer Tá ligado, é improvisado Eu sou o professor do prato gordo Você é o professor do prato magro Então se liga no bagulho, meu irmão Tá ligado, meu parceiro que de tudo tem dó Meu irmão, se liga O bagulho que a Deus é porque tu vai sair de comer O que eu vou acabar, não adianta Tu decoreba Tu tenta fazer a rima mais tema, mais fio do que a moeba Tipo assim Tipo assim Aí Falou de tema Falou de tema Falou de tema Falou de tema Aí Aí Falou de tema Na rima eu venho sem dó Tua rima é mais torta do que o olho Tu é médico severo Aí Menor Se liga É de política Bagulho que é doido O estudante devia estar estudando matemática E o que que tu tá fazendo aqui, Menor? Se liga só Que eu jogo fazendo cristalho e hoje é sem dó Bagulho é doido Esse é improvisado Tu tem fã clube pra caralho Hoje eu sou o presidente Tu sofre golpe de estado Aí Menor Se liga Não dá pra tudo Bagulho que é doido O estudante não gostou Vai tomar um suco de cajou Porque não vou Vai estar horrível Bagulho que é doido Menor Não é homem invisível Aí Rima é louca da pancube Depois tu pede pro teu fono Me xingar no youtube Aí Menor Que o bagulho é doido Então é um ceboso Não pede pra ele xingar no youtube Porque a gente ganhou de novo Valeu Timaya Timaya Tudo falou Foi tudo Falou Então Então Ó Ó Ó Ó Faço rima Meu amigo Amigo Aqui que anota Ele não é o Timaya Fez fusão com o Etmota Aí parceiro Hoje é sua derrota Big Black Que parece um Megazord De paçoca Aí parceiro Mando no instrumental O estudante chega e tem muito potencial Disse que é o Timaya Nesse instrumental Por isso que eu te ganho Tu lê na teu pontal Ah Tu não entende? Então tá bom Eu Fado freestyle E parceiro Eu mando tudo de improvisação Olha Eu fico fazendo É isso E ele se pode ter bolado Cortinho Foi acelerar Fico cansado Tomeu ar Porque ele tem asma Tu sabe parceiro Eu vou fazer na rima É igual fantasma Ele falou Estuda matemática E tem inteligência Estudei matemática Pra chegar aqui Calcular Essa circunferência Quem acha que foi o Big Black Faz barulho Quem acha que o melhor Foi estudante Faz barulho Big Black Estudante No barulho Não vim campeão Vamos confirmar isso aí Qual é rapaziada? Olha só Porra Vamos dar o terceiro round Só se o bagulho for mesmo Entendeu? Vou perguntar pra vocês Na confirmação legal Quem achou que é o Big Black? Levanta a mão Quem achou que é estudante? Levanta a mão Vai de novo Vai de novo aí Big Black Levanta a mão Por favor Estudante Levanta a mão Um vencedor Com o respeito Fala tu, Marese O que tu acha? Fala, Mavão Fala, Mavão Eu acho que teve um vencedor Por muito pouco Mas É muito pouco É muito pouco Porém Ninguém contou a mão Tá ligado? Se jogar no meu peito Eu vou decidir Os caras vão querer me dar tiro Vai fora depois Eu vou fazer um montante de mim Mais aí Mais uma vez Pode ser? Big Black Olha legal Olha legal Olha um buraco aqui Olha legal Estudante Estudante pra próxima Um caí